Boa noite, tá mais longe hoje, entrou a Lucie. Oi Lucie, tudo bem? Ela ficava mais perto. Agora eu não enxergo mais nada. Boa noite. O Denis Beltrame, o Denis Beltrame, o Denis filho da tia Lurdinha. Valeu Denis, beleza, você é o segundo a entrar. Tá com três. Que maravilha. Hoje um sábado especial novamente com músicas, uma viagem que nós vamos fazer nos anos 60, 70 e 80 na nossa nave musical. Vamos esperar aqui entrando gente. Sempre pontualmente, nas 20 horas nós entramos na live. Que maravilha. Denis Beltrame tá assistindo. Boa noite, primo. Boa noite, Denis. Já ouviu, já assistiu. É isso daí. E aí, Denis, você tá na casa dos seus pais? Onde você está? Que maravilha, hein? E assim já começou a entrar gente. Vamos falando com a gente aí. Coloquem aí, pessoal, um oi, né? Alguma coisa pra que a gente possa ver aqui que a Lucie possa. Carlos Dino, ela é, Carlos? Beleza? Maravilha? Já assistimos hoje, né, Carlos? Um pouco de live em sertaneja, né? Fátima Ferrai já entrou. Oi, Fátima. Fátima Michirica. Tudo bem? Você tá assistindo, já colocou um monte de coraçãozinho aqui. Fátima, tá aí com o Maurinho, meu anjo? Que beleza. Nossa, Lucie, já tá. Já tem dez pessoas. Sensacional. Ai, ai. O Jair Bazeto. E Jair, beleza, meu velho? Tudo bom? Que a gente tem se encontrado muito ultimamente, né, Jair? Ô, vida boa. Fazer o quê? Tá difícil, mas tá fácil, né? A Marcha Coelho já entrou também. Enquanto a Lucie tá vendo o celular dela lá, estou aqui já, tá bom? Não, estou publicando. A Lucie tá publicando. Pessoal, vai compartilhando aí já, pra nós começarmos a usar bem, né, com as pessoas, não é verdade? Fátima, Jair Bazeto e a Lígia Jair, vai entrar também ou não? Sensacional. Que maravilha, hein? É... Muita gente fazendo aniversário hoje, né? Vamos postando aí quem fez aniversário. Vamos criar uma regrinha, né? Os aniversários... Os aniversários antes de... Da semana toda até amanhã. A gente fala hoje. Coisa semana que vem de... Da semana até no dia, né? Então é isso daí. Quem lá? Nossa, eu tô cada vez mais, mais cego, Lucie. Bom, boa noite a todos. O que eu estou vendo aqui é Jair Bazeto, Marcia Coelho, Carlos Dini, a Fátima. O Nilson Zigglioli, grande amigo. Deixa eu ver o que o Nilson escreveu aqui, ver se eu consigo ver. Um forte abraço, meu amigo Nadir. Canta e encanta, animando final de semana, dois lajeados Rio Grande do Sul. Que maravilha, que orgulho que eu tenho, gente. Nosso grande amigozinho. Nosso grande amigo, um grande compositor, cantor. E como essa live tá... Tá ultrapassando os limites, né? Que maravilha, gente. Que maravilha. Cada dia mais feliz. José... José Souza. Né? Sueli, bem-venuto. Oi, Sueli, tudo bem? Mambucana? Mambucana que mora em Judiaí, né, Sueli? Maravilha. Coloca um oizinho aí, tá assistindo. Coloca um oi pra gente, pra não esquecermos de você. E, gente, vão compartilhando aí pra nós. Vamos compartilhando. Maravilha? E aí, Lucie, vai dar uma palavra pro pessoal? A Marisa, né, que você falou. A Ângela Roberta Giaculho. É isso? Giaculho. Giaculho. O Tino, Tino Santos, nosso amigo. O Tino, beleza. Só na caixa, Nadir, ele falou. Só na caixa. A Ângela, lá de Mojiguassu, né, Ângela? Ângela Castellari. É isso aí, Ângela, né? Eu, às vezes, confundo castellano, né? Castellari, mas é a nossa Ângela, né? Oi, Val. O Val já entrou? Oi, Val. Boa noite, Val. Que maravilha. Oi, Val. Pode falar, Lucie. O Val, lembra do Herbert da Scheffler? Ele nos achou hoje, é o Val. O Val, o Herbert que filmava os nossos bailes na Scheffler, ele nos achou hoje pelo YouTube. Falou que vai entrar. Ai, que legal. Maravilha, né? O Leandro Lico, lembra do clube? Ele está lá no sul, ele está em... Porto Alegre. Não, não, não. Ele está perto de Gramado, em... Ô, Lico, escreve aí onde você está. Petrópolis, não? É, ele está aqui, em Mojada. Aqui, entra aí. Entra aí, Lico. Leandro Lico, né? Ô, Casa Grande. Casa Grande, valeu. Você está aqui para mim? I can't believe, leave me if you doubt it, I can't believe, I can't give anymore, I can't believe, leave me if you doubt it, I can't believe, I can't give anymore, I can't believe, leave me if you doubt it, I can't believe, I can't give anymore, I can't believe, leave me if you doubt it, I can't believe, I can't give anymore, I can't believe, leave me if you doubt it, I can't believe, 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 Britânica. Nilson, né? Não é banda. Nilson. E aí, Lucie, como é que tá? A Inês Oliveira e Fernando de Campinas. Inês Oliveira e Fernando de Campinas. A Inês, obrigado. A Inês já não é a primeira vez. Acho que a semana passada ela entrou também assistindo. Que maravilha. Obrigada, Inês, por entrar. Isso. A Angela Roberta Giacomo. A Angela Roberta Giacomo. Angela, dá onde você é? Escreve aí, que de você eu não tô lembrando. Tuca também tá aí? Rony Santos, vai falando, Lucie. Maria Cristina Bertiolo. Maria Cristina? Bertiolo. A Maria Cristina, nós vamos falar dela, especial. Risca aí, coloca aí o nome dela aí, que ela é aniversariante, né, Maria Cristina? É você, né, de Rio das Pedras? Aniversário. É assim? É isso aí. É isso aí. Fez aniversário assim. Nós vamos contar o parabéns pra você. Sabe, Lucie, Maria Cristina? Sabe de quem ela é? Filha? Não. Da dona natividade. É, Foi professora de canto, professora artística. É, foi sua. Minha lá em, no Macona, em Rio das Pedras. É, eu não conhecia. Foi com ela, né, nós começamos a aprender o hino nacional, as músicas, tudo com a dona, dona natividade. Ai, que maravilha. A nossa prima... Maria Cristina, aguenta aí que nós vamos tocar a música pra você, tá bom? A nossa prima Wanda lá, de Santa Catarina, O Tuca... A Wanda e o Dirso, de Santa Catarina? Adilso. Adilso. Ah, que saudade que tem de vocês. O Tuca... Tuca, vou cantar a menina vendendo pra você hoje, tá? É, e Rony Santos... Rony Santos, Rony Santos... Não me vem agora, Rony. Aí ele entra toda live. Toda live. Vamos lá. Escreve então onde você é, Rony, que eu sei que você faz parte da nossa vida aí. Tá bom? É... O Volta escrevendo lá, Salve Cris. Isso aí? Isso. Ah, vai lá. E aí, Lucie? Vamos lá. Música 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 Imagine all the people living for today Imagine there's no culture Is it him how to do? Our sons are killing all therefore And all religions too Imagine all the people living life in peace You may say I'm not dreaming But I'm not you all you want I'll stay in water journals And you, oh, you'll be very small Imagine all the possessions Are you one if you can? No need for your heart I brought the rules of the man The magic of the people Shining in the water world You may say I'm not dreaming But I'm not you all you want I'll have some day on a chance And you, oh, you'll be very small Imagine... Eu estava cantando essa música agora Lembrei de duas coisas Uma dos bailes da status, né Val? O Val cantava essa música O Val junto com meu irmão Beto Mas por um momento eu até me desconcentrei aqui Porque eu levei o meu pensamento pra Ruth Belanga Ruth é nossa amiga Ex-prefeita duas vezes de Lombuca Estava presente em nossas lives Porém ela pegou a Covid, gente Ela está internada Ela foi entubada ontem, ontem, em Piracicaba Então eu comecei a pensar nela E deu um nó na garganta E eu sei que aqui é um momento nosso Juntos pra nos distrairmos Mas é uma pessoa maravilhosa Vocês devem, muitos de vocês Ter visto ela conversando aqui com a gente Falando que ia levar pra casa dela Ela e os filhos, né? Ela é a mãe daqueles meninos que montaram uma banda E a banda que eles montaram Bem inspirada na status banda Na nossa banda Então, gente Vamos mandar um axé Uma fé e uma oração forte pra Ruth Que ela se recupere E logo ela vem aqui com nós Pra nos alegrar e dar essa satisfação Do retorno dela pro nosso convívio Ruth, um forte abraço pra hoje Você vai ficar bem, nós temos certeza disso Estamos orando por ela, né? Estamos orando Isso aí, vamos lá Nadine, um monte de gente Vamos lá Pra eu não esquecer Eu tô até anotando aqui, ó O Edson Polidoro já pediu a pizza, né Edson? Edson, eu tava assistindo hoje uma live de um amigo meu De música sertaneja E você também estava lá, né? Estava escutando a nossa parte sertaneja hoje Legal, muito bom O Tiburcio do clube O Tiburcio, eu vi o Tiburcio hoje, né? Passeando lá em... Joaquim e Gide Joaquim e Gide com a família, né Timurcio? Que maravilha, meu velho A nossa vizinha Denise A nossa vizinha aqui do lado A nossa vizinha aqui do lado Já era de carteirinha, né Denise? Maravilha O Marcinha, você tá na praia, que inveja, hein? Ah, meu Deus A Marcinha, o Fernão e o Fernão A Marcinha tá na praia? Ah, que maravilha Que maravilha A Mery de Sorocaba Mery de Sorocaba E aí Mery, eu conversei com a Mery hoje, né? Tá tudo bem com você aí? Tá aí com o marido? Tá tudo jóia, Mery? Alguém da Mery lá faz aniversário? Vai anotando Pessoal, vamos lá Vamos nos organizarmos aqui Maravilha, muita gente Vamos compartilhar aí Aí embaixo Não sei se no cano de direita ou esquerda Tá escrito aí Compartilhar Compartilhe Vamos crescer Vamos fazer essa live E ir embora Veja bem Eu não tenho aqui Pretensão Financeira E profissional Nenhuma Tá? A finalidade nossa É passar esse tempo gostoso É aproveitar essa nossa viagem Nessa nossa nave musical E viajarmos pro nosso passado E termos um pouco de alegria, né gente? Então é isso que eu queria Compartilhe, mostre pros seus amigos Vamos juntos, né? Curtir esses momentos De sábado a noite Assistir o que na TV, né? Então é isso aí Vamos lembrar a época da status Eu disse que é cantando e contando a história Mas é Mas é relembrando, né? Essas pessoas que entram, né? Prima Aí de Santa Catarina Tô com muita saudade de vocês Muita Tem que ter muita gente pra eu falar aqui Então vai, vai falando lá O Tato, seu primo A Regina por gato Não, você tem que falar um Eu tenho que falar Tato Assisti a sua segunda live Tato É meu primo É de Mombuca O Tato Hortolani Na verdade Ele foi o segundo baterista Da status banda Hoje ele é pastor Parabéns Tato Parabéns Gostei muito da sua live Tinha bem gente Tá vendo? Não te falei, meu velho? Forte abraço pra você E toda essa sua família linda Fala aí Eu vou falar rápido agora Regina por gato O Djalma Regina por gato conterrânea De Sorocaba O Djalma 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 Não perde uma A Leila e o Jacaré Que estão desde a primeira live Desde a primeira live O que vai quebrar o recorde delas? Delas? O Júlio Barucchi O Rony O Júlio Barucchi Falar o que do Júlio? Estou sempre falando Gratidão eterna Esse Rony Na ver que você falou que não sabe Ele é aqui da CKP E é teu fã Ô Rony Obrigado meu velho Meu fã Depois eu falo o resto O pão O rony Vamos curtindo Hoje eu estou romântico O rony O rony CKP O rony CKP O rony CKP CKP O rony CKP O rony CKP No rony CKP O rony CKP CKP But I'm not sure I'm not sure Some see what you're describing I show you all my glue, yeah Baby, I'm glad that you want me The way that I want you The way that I show me Oh, baby I'm glad that you and you The way that I want you If you'll only let it be Now it's too tight for me to know When I try should not be shown Something that you're just crying I should do one on my blue, yes Baby, I'm glad that you want me The way that I want you The way that I show me Oh, baby I'd love it to own you The way that I want you If you'll only let it be Lobo, 1972, gente. Nós tivemos o privilégio De termos vivido nessa época E relembrar essas músicas maravilhosas Os bailinhos, né, gente? Como era difícil pegar na mão das meninas na época, né? Meu Deus do céu E aí, fala aí, Lucie, tem gente aí? Um monte Vamos, ó, sua moto aniversário aí pra Lucie anotando Que nós vamos cantar os parabéns hoje Pra os aniversários E eu sei que tem um monte Vai lá A Neisa está aí que ela fez aniversário Neisa, ó Deixa eu falar da Neisa Opa A Neisa É a primeira vez que você entra na Neisa A Neisa foi uma artista da nossa gravadora O nome dela, a artística Neisa, a Pantera das Coroas Precisa falar mais alguma coisa? Ela foi no Ratinho Ela trabalhou um tempo com o Tom Lá na, como é que fala? Na TV Record Oi, Neisa Neisa, que bom te ver aqui, Neisa Ó, um abraço Você tá em Botucatu ou está... Bombinhas Em Bombinhas hoje, não sei Liga aí pra nós Vamos lá, Lucie Vamos lá Paulo, eu tô vendo que Paulo, o Paulo Marcos Clemasco Ô, Paulo, que prazer ter te ver aqui com a gente, viu? Nadine, deixa eu falar que é muito pra gente O Júlio Braga Júlio Braga Ó, o Júlio O Júlio, ele era lá do Espírito Santo O Júlio, essa semana eu li uma coisa dele no Face E fiquei muito triste Mas eu fiquei quieto Porque eu sabia que ele ia Ele não ia fazer o que fez O que prometeu Ele ia sair do Face Tava triste Deixei quieto Aí depois eu mandei um recado pra ele Falei pra ele de hoje também Feliz de te ver aqui, viu, Júlio? Você faz falta na internet Sim, você que passa essas mensagens lindas E nós estamos precisando Eu canto e você faz oração Obrigado, Júlio Júlio é parente nosso também Vamos lá, Lucie Ah, um monte de gente aqui, ó O Nelsinho Garbinho Nelsinho Garbinho Nelsinho Garbinho Tem uma história, Nelsinho Depois eu vou contar Que é muita coisa É, que ele vai cantar junto aí também Faz aniversário Vamos cantar música pra ele também Nelsinho, que legal Trabalhamos junto no Bradesco de Americana Ana Luísa Cuevas Ana Luísa Cuevas É Mombuca Mombucana A Ana Luísa mora ainda em Mombuca Tudo bem, Ana? Obrigado O Roberto Eustáquio Nosso grande amigo do mundo Roberto Eustáquio Administrador do Cauticlube Me honra muito ver você aqui E não é a primeira vez, Roberto Que legal te ver Muito obrigado Você tá com a esposa aí assistindo, né? Que legal Olha, eu sei assim É muita gente Eu gosto de falar A minha memória é ótima do passado Então eu tenho que falar de vocês Eu tenho que falar Eu canto, mas tenho que falar Esse é o nosso intuito, né? Cantando e contando a história da música E a história da Estácio Bando E a minha história Né, Val? Val que tá aí Já relembrou hoje aqui Só cantando imediatamente, né, Val? Fala, Lucie Tem muita gente A Fina, sua tia Minha tia Fina É Josefina, né, gente? A Fina Tá em Dayatuba, né? A mãe da Lucilene Esposa do Daniel Calvi Esses dias assim Eu tava com uma vontade De ir aí Pra almoçar com vocês Mas por causa da pandemia Da situação Eu deixei quieto Mas eu logo, logo vou, viu? Eu quero conhecer a casa de vocês aí Tá em Dayatuba Obrigado, Fina A Vil Mortolani Que eu acho que eu esqueci Semana passada De falar Esqueci a da Vil Mortolani? Acho que eu esqueci A Vil Mas se eu esqueci Você me desculpa, tá? É que Hoje Hoje eu tô fazendo o seguinte Eu tô anotando Porque às vezes o Face É, muita gente Muita gente Sobe A Vilma Minha prima Irmã do Tato Que eu falei agora O pastor, né? E mora em Santa Bárbara do Oeste Esposa do Serginho, né? Ele também gosta de música É, a família toda é assim Vilma, obrigado, meu anjo Obrigado O Cláudio Zeolo Que acompanha sempre a nossa live Cláudio Zeolo Cláudio Escreve de onde você é Não, o Cláudio Zeolo Que ele acompanha O Country Club lá O Cláudio O Cláudio O nosso Cláudio Eu conheço você há anos Trabalhamos junto Eu não sabia que era Zeolo Isso Prazer Zeolo É um menino O Cláudio chama a Lucy De Lucy Camargo Não, Nadir Não Não o Cláudio Camargo É o Cláudio Zeolo Que vai nos flashbacks Ah, o Cláudio Fastback É Confundido não Trabalhamos o Cláudio Legal, desculpa aí Vamos lá O Roberto escreveu um pouco Deixa eu ver se consigo Um abraço para você Lucy Saudades dos nossos eventos Pois é Pois é Viu, Roberto Se nós estivermos vivos até lá E tudo melhorar Você sabe que Eu acho que Não, eu vou propor Pra fazer esse encontro Lá no Country Club Pra as pessoas virem A gente sentar Conversar Comer um negocinho Fazer um encontro assim Sabe Me deu essa ideia Já tem gente falando disso aí Quem sabe dá certo Não, Roberto Vamos lá Nadir Entrou uma pessoa aqui Que eu queria que ele falasse Entrou o Walter Moraes Walter, dá notícias da Ruta Pra gente, por favor Walter Moraes Vereador de Mumbuca Administrador da prefeitura Há muito tempo Foi o Walter, né Lucy Que viveu no sítio Junto com vocês Lá E foi através dele Que o anfiteatro De Mumbuca Na inauguração Quando a prefeita Era Ruth Colocou o nome Do pai da Lucy Anfiteatro Mário Belomo Walter, bota a notícia Da Ruth pra nós Se você tiver Hoje eu já perguntei Lá parece que ela está Reagindo bem No more trouble Ah, 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 I ain't friend anyhow Ah, you forget my sorrow Ah, 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 my navies to the sky No more trouble Ah, 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 do I deal what is mine I'm looking for a glow Ah, 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 I'm shining from a star Flaming when the wind blows my hands away Moving on again Try to find some mundane No more trouble Ah, 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 I ain't friend anyhow Ah, ah, ah Ah, 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 you forget my sorrow Ah, 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 I live still on the sky No more trouble, do I get what is mine, I'm looking for a glow, I shun from a star. No more trouble, se a Leila, se a Michely que estivesse aqui nas nossas lives, como estava no churrasco, elas faziam a vozinha feminina. Que legal, música linda né gente, gostaram? Bom, eu já disse assim para vocês também, quando vocês estão gostando, coloque bastante positivo, que eu vou sabendo aqui e vou sentindo qual é o nível de música que vocês estão querendo para hoje, tá? Vamos que vamos, vai lá Lucia. Luiz Carlos Brito, Luiz Carlos Brito, isso, ele está assistindo. Olha o Luiz Carlos, escreve aí onde você é, não vai deixar, Júlio Braga, ah o Júlio já escreveu, né? Ah, Tereza Maria, deixa eu ver, Maria, isso, Tereza Maria, a Iva, Iva Gerontóloga, ela falou abraço a todos, todos idosos e cuidadores, tá? Ela nunca entrou aqui na live, né? Primeira vez, né? Eu acho que sim. Legal. O Cabral entrou, o Cabral entrou, o Preto entrou, o Preto, o Preto, ele ficou quieto, porque eu dei uma pegada, o Preto foi o cara que pediu para eu cantar Caneta Azul em inglês aquela vez, aí eu falei, pô, você vai bagunçar minha live aí, mas eu cantei, e ele pediu uma outra música, e se ele insistiu, eu canto também, tá? Eu vou cantar. O Preto é o único cara que tem nome de Preto, olha, o apelido dele é Preto, ele é gaúcho, e tem um restaurante gaúcho aqui, é, sei por que esse aí, né, esse nome, né? Essa música aqui é de um grupo, é de um cantor, e ele fazia parte daqueles cantores que não podia aparecer, é brasileiro, podia aparecer, 1934, uma música da novela Rosa dos Ventos, da antiga TV Tupi. A 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 Antiga TV Tupi. É, você sabe, Lucie, é uma coisa que eu falo, que muita gente tem assistido nós, e alguns depois perguntam, né, gente, nós somos, eu sou, né, eu era o proprietário junto com meu irmão, a Lucie, a Alessandra e tal, da Status Banda, nós tocamos muito em Campinas, né, vamos lembrar o nome da Fonte São Paulo, na Ípica, nos dois clubes aí da Maria Monteira, que nós chamamos, ó, os dois que tem ali, né, é, não sei, é tão fácil lembrar, mas é assim, nós tocamos muito. De repente, vocês não se lembram mais de mim, porque, né, eu perdi os cabelos. Fala assim, ó, vai dando, vai colocando o nome dos aniversariantes aí, pra nós cantarmos os parabéns, viu gente? Ó, vamos lá. Lucie Souza, Alex Fabiane Silva, Luiz Carlos Brito, que eu já tinha falado que ele é de Valinhos, Alex Fabiane Silva, o Sidney Domínguez, que é do Agortolândia. É, eu tenho muito, eu não tô falando, mas você falou o nome, o Alex Fabiane Silva, o Alex ele toca Cajon, viu, eu tenho um trio, né, eu falei com ele hoje, quando acabar essa pandemia aí, ele vai entrar pro nosso trio pra tocar Cajon com nós. Beleza, Alex. É, vocês sabem, ó, pediram pra mim essa semana, pra eu cantar uma música, Romeu e Julieta, filme Romeu e Julieta, quem não assistiu, né, acho que, dos antigos, né, a música é muito difícil de cantar, e eu tenho que tá bem quente, mas eu vou arriscar cantar essa música, eu prometi que ia cantar, hoje eu tô meio romântico, então vamos lá, né, tá bom, mais alguma coisa, esse? O Beto Gabriel. Beto Gabriel, Timur, chuta pra ser nossa! Beto, você precisa mandar umas piadas pra nós aí, precisamos brincar. Grande artista, que estreou numa rádio hoje também, nessa semana, né, coloca aí pra gente, pra nós conversarmos também. Dulce Souza, eu já falei, né? Dulce Souza. Dulce, de onde você é? Não me lembro. É, vamos lá. Dulce Souza. Dulce, de onde você é? Dulce, de onde você é? Dulce, de onde você é? A ver, o Senhor está louco. As we reveal the love renown most high I type for him you want to see I like what you're wanting for you and me I'm drear love, trear the stormy We're we're due, why's that's the rain That of every, every storm I type for him, son, that of me I need you, Lord I will achieve the heart for you and me I type for him you want to see I like what you're wanting for you and me I type for him, music de 1969, do filme Romeo e Julieta Acho que todo mundo conhece, né gente? Que maravilha, hein? Lotado de nós, sabe assim, quanta gente Maravilhoso Tem mais alguém aí, Lucy? Ademir Ferrari Ademir Ferrari, você é o Ademir Ferrari do clube? O Ademir Ferrari? Não sei É, é Ademir Ferrari É, com certeza, não conheço outro Ademir, forte abraço, meu velho É bom te ver aqui, viu? É bom te ver aqui, viu? Muito bom Éder de Lucas Show O Ademir, o Ademir Lucas Show é o Ademir de Capivari Que tem programa na rádio, é Ah, o Ademir, é legal Que foi um dos produtores daquele, das crianças, né? Que já fizemos o CD deles aqui Que tocou com a, com a, que fez uma live É, que fez o tema de Natal com a nossa música, né? Sim, sim Que foi pra TV século XXI O Ademir, beleza, maravilha, meu velho Vou fazer uma música do Descartes Eu tô romântico, vou ficar hoje nessa baladinha Hoje não, por enquanto nessa baladinha Depois nós vamos pular pros anos 80, tá gente? Ô, Vandinha, Vandinha Ferrari também tá aí, tá? Quem? A Vandinha de Favre A Vandinha de Favre Oi, Vandinha, tudo bem, meu anjo? Tá aí com o Carlinhos, né? Eu sempre repito porque tem gente nova sempre, né? A Vandinha, esposa do Carlinhos de Favre Rio das Pedras, que foi prefeito lá Que honra ter vocês aqui, viu? Muita honra Vandinha rally Mar Presine Nas Muitas Muitas Vandinhas Ou Mar Amém. 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 Não, 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 se confundiu você, eu não confundi não. Ah, o Jair Ferrari é o outro, né? É, se confundiu o Jair Ferrari, o Admir Ferrari, ele não está mais no clube, eu sei disso, mas eu tenho até a imagem dele. Eu confundi, desculpa, eu confundi com o Jair Ferrari. Eu não, eu sei quem é o Admir. Aliás, o Admir, na outra vez que fui candidato ao prefeito, ele falou que ele votou em mim. Olha que legal, tá vendo? Aqui já tem pedido de música aqui, tá? Já tem pedido? Fala em música. O Ricardo e o Andrés. Do Andrés, é, tá se tornando uma música que todo mundo pede, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Eu tô tocando umas músicas hoje que eu não tinha tocado ainda, que eu não havia tocado, né? Tem uma música aqui que hoje eu toquei aqui pra, tava tocando e saindo, e a Lucifer falou, nossa, a música é linda, você nunca cantou. Eu vou cantar ela. Na verdade é o Carlos Alberto de Souza, os Butons, faz parte dos brasileiros que cantavam em inglês, né? Quanto falava assim? Então vamos lá, tem mais alguém aí? E hoje é aniversário de uma pessoa maravilhosa também, né? Que eu não sei se você já tá assistindo, o Val já está assistindo, né Val? A Dona Nadir já está, vamos cantar pra ela também, a família toda sempre assistindo a gente, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Imagining wilder dreams Falling on the shadow And a silly face Bursting with 20 years Come see you in the rain Tears fresh from the night I confuse the rain with memory I confuse the rain with my memory I confuse the rain with memories I confuse the rain with my memories Oh memories My own memories And a silly face Bursting with 20 years Come see you in the rain Tears fresh from the night I confuse the rain with memories I confuse the rain with my memories I confuse the rain with memories I confuse the rain with my memories Oh memories My own memories I confuse the rain with my memories Ah, ela compartilhou com o pessoal conhecido Benedito Stanelli Anacarina Espanholeto Um monte de nomes ela escreveu aqui Eu não tinha entendido Essa música que eu vou tocar agora É do Brad de 1972 Eu ouvi ela, parece que ela vai estrear Numa novela esses dias aí You sheltered me from hurt Kept me warm Kept me warm Kept me warm You gave my light to me Set me free Set me free Along the hills Along the hills I never knew Those fighting on my band and you I won't give everything I want Give in my light My heart My heart I won't give everything I want Just to have you Back again You take me not your pride Just know no why Just know no why You throw my light to me Set me free Set me free I'll give everything I want Along the hills I never knew Those fighting on my band and you I won't give everything I want I won't give everything I want Give in my light My heart My heart My heart I won't give everything I want Amém. I won't give everything, I won't give you my life, my heart, my own. I won't give everything, I won't just to have you back again. Oh, que legal, linda essa música. Brad, né? Brad é Brad. O Rony perguntou o nome dessa música, Ever Seen I Won, né? Ever Seen I Won, Brad, 1972. Essa música aí, tá aí num tema de uma novela, vai entrar agora num filme, né? Aliás, todos os temas de novela... O Beto Gabriel disse que... Eu não sei sempre remontando, eu que vai. Compôs essa música, o David Gates compôs essa música após a perda do pai. É... É, Beto. Temos que ser cultura, ela sempre dizia, estaça também é cultura. Obrigado por nos ajudar aí. Alguém pediu essa música. Tchau, tchau. 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 Baby, do you wanna dance, can't hold my hand, tell me that I'm your man, baby, do you wanna dance, do you wanna dance, under the moonlight, lucky they all took the night. Baby, do you wanna dance, can't hold my hand, do you, do you, do you wanna dance, do you, do you wanna dance, do you, do you wanna dance. I do you, do you, do you, do you wanna dance, do you, do you, do you wanna dance, do you, do you wanna dance. Baby, do you want to dance? Oh, yeah Baby, do you want to dance? Do you want to dance? Johnny Rivers, 1973 Tamo velho, hein, gente? Tamo velho Que engraçado essa pessoa que pede essa música Esse Rony, Nadir, pelo menos na foto aqui Ele é muito novo, né? E ele acompanha a sua live com as músicas de 1970 Pois é, é que assim, né, Rony? Você está de parabéns Sinal que você tem bom gosto Porque as músicas antigas Não é uma questão de se estar velho, não É uma questão de dar chance de ouvir e gostar Aí você pode comparar, né? Às vezes os sucessos de hoje O maior sucesso hoje São do passado, que o pessoal pega e faz uma rompagem nova Porque assim Eu não consigo ouvir canção em funk, gente Também não vou aqui, né? Deixar pra lá Mas é isso aí Fala você O Beto Gabriel pediu folhas, Nadir Se tem alguma folha aí pra ele Ó, Beto Beto, você quer folhas? Fale uma dos folhas que você quer Então eu vou Mas vai escrever já aí pra mim Deixa eu ver Eu tenho duas dos folhas aqui A Maria Idê entrou Maria Idê O Ederson Malim entrou A Alessandra com toda a família Ó, Alessandra Nós vamos cantar parabéns pra Dona Nadir hoje Tudo bem? Isso, isso Ó, espera um pouquinho A Maria Idê Eu preciso falar, né? É Trabalhou, foi garota bradesco Em Americana Né? Hoje ela mora em Osasco Com a família Umas filhas lindas Né? Parece que uma Eu vi na internet lá Que mora nos Estados Unidos Maria Idê Obrigado, viu? Tá batendo o recorde Ela disse que a semana passada Acho que não pôde entrar Porque tava com a família Aquela coisa toda, né? Paulo Possumão Lá de Mumbuca Paulo Possumão Também tá batendo o recorde Não é, Paulo? É, lá, Paulo Possumão Grande família de Mumbuca Né? Ó, deixa eu ver O Beto e o Gabriel Não responder a música Que ele quer É There was a plane There I leave When I get And saw the end First I have some Men deals With my life Some of them I can never Forget Everywhere I want to Send you A song For having When the moon drinks My high Because she's Near me When you're here I lose my hand When you're here Do you always start To pass When I go To raffle My fill I have been For for my Mistake I never Be the sound Again Everywhere I have to Send you A song For having One drinks My high Because she's Early I know Heal I love My Heal And show Heal Heal folhas e as folhas. Lembra que eu falei numa live não sei se todo mundo ouviu que eu recebi um convite depois da morte do cantor deles pra eu ir cantar nos folhas fazendo os shows e repetindo vamos esperar passar a live, a gente nem sabe se nós vamos passar essa live vivo, né gente mas pra mim é uma grande honra um convite desse, já pensou? ensaiar as músicas do folhas e tocar como sendo dos folhas mas é isso aí, maravilhoso. Tem uma outra dos folhas, muito conhecida, né? Eu vou tocar um pedaço dela mas é isso aí, maravilhoso. E aí, maravilhoso. E aí, maravilhoso. Mas é assim, maravilhoso. Mchau, maravilhoso. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não é fácil não Porque é um trabalho feito Mas está aqui E eu vou cantar então o Wagner Alves Essa música então sempre tirou E eu já vou daqui Eu estou voando Basin' a hard cause, to be near, to be free, can you hear me, can you hear me, choosing the night, far away, I am, thy am, forever trying, to be near, to be near, to be free, can you hear me, can you hear me, choosing the night, far away, I am, thy am, forever trying, to be with you, who can say, we are sailing, we are sailing, home again, cross the sea, we are sailing, stormy water, to be near you, to be free, oh Lord, to be near you, to be free, oh my Lord, near you, to be free, oh my Lord, near you, to be free. Obrigado Wagner, por pedir essa música, né, eu também acho ela muito linda, não foi fácil eu poder regravar, consegui autorização, né, da editora do Roder Sturt, né, porque essa música eu regravei, mas não é CD Pirata não, tá, eu tive autorização deles, e lá nos Estados Unidos, no caso dele, ele é sueco, né, e assim, você tem que pedir autorização, e você sabe como é que a gente consegue cantar uma música dessa? Porque ela está aí, não nas rádios, quer dizer, ela está, como é que chamam assim, nos sites, né, nos dreams que falam, aí tudo legalizado, sabe como que é? Pra eles autorizarem um brasileiro cantar uma música deles, eles querem que a gente grave e mande pra eles, pra ele ouvir se ficou boa, e então eles aprovaram essa música aqui, mas nós fizemos um arranjo lindo, e tem uns sacos aqui de super trap nessa música, que não tinha, e nós colocamos que eles ficaram bobos lá, na editora deles, é isso aí, essa é a história da música, né, é isso aí que nós estamos fazendo, mas, pessoal, eu vou sair das músicas internacionais, alguém quer mais alguma internacional aí? Fala aí, Lucie, vamos lá. A Maria José Lierdini, A Maria José Lierdini, sabe quem é a Maria José Lierdini? Sei. Sabe, né? Então tá, a Zezé, 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 Zezé foi vereadora, né, foi candidata a vereadora, quando foi candidata a prefeito dessa vez, Zezé, aprendemos muito nessa eleição, né, inclusive que existem traições do lado da gente, não é verdade? Do lado da gente, só trai a gente do lado da gente, faz parte, é um aprendizado, não fique bravo com essas coisas, não. A Maria de Lourdes Barbosa, a Iara, Maria de Lourdes Barbosa, a Iara, Maria de Lourdes Barbosa, pode escrever alguma coisa? Barbosa? Não, é a... Onde ela é? Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o meu apelido dela, é lá de Bumbuca. Ah, de Bumbuca? Tá. Fala o apelido, então, de Barbosa, deve ser irmão do Noel Barbosa, da família Barbosa lá, né? O Marcos Fitelli, a Elisa... Elisa Barbo. É, e a Nova Maria, esposa do... A Nova Maria, a Nova Maria faz aniversário, nós vamos cantar pra ela hoje também. Ela pensa, ela escreveu um negócio na internet e eu captei, tá? Eu captei, vou cantar a sua música, tá bom? Vamos lá. O Mestre Great não entrou ainda hoje? Ainda não, mas eu vou cantar a música dele. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu. Nada se acabou. Não, é impossível, eu não consigo viver sem você. Volte e venha ver. Tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, por seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou, nem o meu olhar, nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou, nada quero ser, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, por seu amor. Que lindo, não? Maravilhoso, lindo, 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 lindo. E aí, Lucy, muita gente aí? O Juninho Silva. Juninho Silva. Juninho Silva é cantor aqui de Valinhos, canta na festa do filho, não estou enganado, né Juninho? É você mesmo, né? Então vamos lá. A Marisa Belanga. Deixa eu falar uma coisa antes, Lucy. Marisa, tudo bem. Acontece o seguinte, as nossas lives, ela tem dado, ela começou assim, tendo 1.200 visualizações, subiu para 1.500, até que tinha uns 5.000 visualizações. É muita gente visualizando, mesmo depois que o pessoal entra aqui. Então eu queria muito, quem que está aí, deixa eu ver? Maria de Lourdes Barbosa Rios. É, Maria de Lourdes Barbosa. Maria de Lourdes, você queria que eu tenha, sabe o que é? A Maria de Lourdes, na verdade, ela era muito amiga, depois eu volto para o assunto, muito amiga da minha mãe. Morava um pouquinho para baixo de casa do meu pai lá. Eu era criança praticamente, não estou chamando você de velha, né Maria de Lourdes, né? Mas é uma verdade. É esposa do nenê Rios e que morava aqui perto, aqui em Campinas, né? Se eu estiver errado, me corrija aí, viu Maria de Lourdes? Eu lembro de vocês, você era muito amiga da minha mãe, eu sei disso. E eu ia lá, vocês costuravam lá, tinha aquelas máquinas lá, costuravam o bicho daí. Muito legal. O que eu estava falando mesmo? Ah, então, essas lives minhas, depois durante a semana o pessoal vai me escrevendo, vai vendo, vai assistindo. Tem dados para mais de 5.000 pessoas. Eu queria pedir para vocês, para fazer o seguinte, escrever um oi, colocar para a gente ver que vocês estão aí. Porque quando entra, depois passa, né? Se não escrever, eu não anota lá. Então, escreva alguma coisa, coloca o aniversário, compartilha para as pessoas. Eu não estou aqui querendo fazer sucesso. A minha vida já está em decadência, né? Já estou com mais de 60 anos de idade. Eu estou agora querendo me divertir e dizer assim para vocês, quando acabar tudo isso, nós vamos combinarmos. Nós vamos fazer, talvez, um lugar na região. Nós vamos na casa de cada um de vocês. Para mim, receber é fácil. Um bolo de cenoura ou um bolo de fubá, um café, é o suficiente para a gente sentar e fazermos isso, conversando e vocês participando. Tá? É isso que eu quero. E hoje eu fiquei muito emocionado, gente. Durante a status humana, quando eu fazia muitos bailes, tinha um cara que filmava muito a gente lá. Primeiro em São Paulo, em Santo Amaro, depois aqui em Sorocaba. Ele era funcionário e também filmava da Rolamentos Ina, que se chamava Grupo Scheffler. E esse rapaz sumiu. Hoje, hoje ele me procurou, porque ele viu no YouTube, ele viu a nossa live e falou, quero participar. O Herbert. Lembra, Valdo, o Herbert? Então, só que eu não vi se ele entrou. Herbert, se você entrou, coloca um oi aí, para nós lembrarmos um pouquinho disso. Mais alguma coisa, Lucie? Sim. A Lurdinha entrou. Lurdinha, minha tia? Isso. Eita, pê. Oi, Lurdinha. Nossa, Lurdinha. Ó, você não pediu, você não falou e estou fazendo a nota. Eu vou tocar a sua música. Só porque a Gabriela Marchand, Nadir, ela é filha. Filha da Maria Idê. Sim, ela está na Austrália. Está na Austrália, assistindo nós lá. Isso. Gabriela Marchand, filha da Maria Idê. Parabéns pela mãe que você tem, maravilhosa. E você é muito parecida com ela, vocês são lindas, viu? Parabéns. Outra pessoa que está assistindo aqui, Nadir, é a parecida Zanetti, a irmã do Vinícius e do Dorival, que ficou doente esses dias, que nós fazemos muita oração para ele. Foi uma família que nós ganhamos, né? Do Tindy, lá do Precicaba, é uma família que nós ganhamos, assim, uma simpatia grande. Ganhamos de presente aí, nesses tempos atrás, com a irmã da Lucy, com a Bete. Isso mesmo. E nós, a gente se encontra lá na Bete. Então, essa família é muito linda. Essa família é maravilhosa. Um dia eu quero ir aí, para esse carro, na casa de vocês, para a gente se reunir, como nós fizemos aí, tudo de uma vez, lá na Bete, tá? Que era de Nossa Senhora, gente. Ó, essa pandemia mudou totalmente minha cabeça. Eu estou ganhando menos e estamos muito mais felizes, eu e a Lucy. Eu não vejo a hora de parar essa pandemia, porque agora é o seguinte. Ainda bem que nós guardamos um pouco de dinheiro para suportar todo esse tempo que estamos parados, praticamente. Ganhando bem menos. Mas, olha, o quanto a gente ganhar e se ganhar, já conversei com vocês. Eu não quero mais investimento, não quero mais nada. Eu só quero, só vamos nos divertir. É ir cantar, levar alegria para os outros, porque o dia e o dia e o dia e o dia, nós não sabemos, gente. Olha a Ruth, tadinha. Ela estava com a gente em todas as lives, e hoje ela está entubada. Você acha que vale a pena isso daí? Tadinha dela. Mas Deus está agindo. Deus vai trazer ela de volta para nós, se Deus quiser. Né, você? Amém. O Dorival, você vê que ficou doente, e graças a Deus. O Dorival ficou doente também. O Dorival, o Dorival está assistindo, então? Não. Não. Mas está o pessoal da família dele, né? Tia Lurdinha. Eu não me quero dizer que essa música aqui, eu comecei a gostar dela porque meu tio Nadirzinho, né, irmão da Lurdinha, cantou essa música no casamento da tia Lurdinha. O Paulo Biotrame. Olha que legal. Hoje a minha pele já não tem cor, vivo a minha vida, seja onde for, hoje entrei na bênção, não vou sair. Vem, eu sou criança, não sei fingir. Eu preciso, eu preciso de você. Ai, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você. Lá onde eu vestir, o sonho acabou. Lá onde eu te encontro, o sol começou. Lá acolhendo a estrela pra te trazer, bebe o brilho dela até entender, que eu preciso, eu preciso de você. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você. Só, ó, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso de você. Quem não soube a soma, não sabe a luz Vem, não pede o amor, quem te conduz Eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Ah, eu preciso, eu preciso de você Nós precisamos, precisamos sim, você de mim, eu de você Linda, né? Essa música é maravilhosa Essa música aqui foi o Taiguara, né gente, que cantava essa música Coisa mais linda no mundo, está no meu CD também, tá? Está no meu CD essa música aí E aí, não sei, mais alguma coisa? Quer falar? Andi, Maria Leny de Polo Calvi, ela escreveu Boa noite, primo, que eu não conheço, tá? Maria Leny? Eu acho que a Maria Leny, eu não sei se ela é do Espírito Santo Ah, Maria Leny, escreve aí, escreve aí pra nós de onde você é Se você é do Espírito Santo ou se é daqui, de Campinas Eu estou confundindo, mas é do Espírito Santo Ela disse, hoje é aniversário do Júlio Braga, já anotei Ah, então, ela é, não, não, então tá, tá, matou É do Espírito Santo, é a esposa do Júlio Braga Por isso que eu falei que ele é primo, né? Que ele faz as lives dele também, passando força pras pessoas e tal, né? É, pastor Ó, o Elber, o nosso primo aí do Espírito Santo Ele já me convidou pra ir pra ir, tá? Quando passar tudo isso aqui, nós vamos pegar o avião e nós vamos, sim Né? Vocês têm pousada aí, faço questão de ir ao Espírito Santo E levar lá atrás o violão e meus cadernos de música pra nós cantarmos muito Obrigado, Maria Leny Obrigado, prima É uma outra ramificação dos Calvi, né? Que tá espalhado aí no mundo todo Pede Vicentinha Armelim E a Michirica falou que é pra você cantar, pra você parar de falar, tá? Michirica Brincadeira Não dá pra eu não falar das pessoas que entram no bar Não, não brincando, né? Que é um bate-papo Eu entendo, lógico, a Michirica tá sempre brincando Às vezes, não é que eu falo demais Não dá pra eu não falar Ela não falou pra você parar de falar, não Foi eu que falei Foi a Lucie Filha da mãe não tá te usando, hein? Nem Michirica, ela tá te usando Eu não canto mais o José pra você Essa música aqui também tá no meu CD Ah, não estou vendendo o CD Mas eu ia informar vocês Bete, Vicentinha e Armelim Bete, Vicentinha e Armelim Então, a Bete, Vicentinha e Armelim Por ser Vicentinha, deve ser da região de Mumbuca Mas eu não estou lembrada da Bete Vicentinha Tá bom Eu pego a foto dela daqui a pouco Depois você pega o momento Essa música aqui Eu lembrei agora A Índia Putria no Cialves, tá, Lucie? Aí o Gerolho, o Moero Cláudio Cavalcanto e o João Coragem e o Tarcísio Neira Novela Selva de Pedra, 1970 Não, novela Irmãos Coragem, 1970 Menina Que um dia eu conheci criança E aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo em seu coração Menina Que tantas vezes fiz o ar Achando graça Quando ela dizia Quando eu crescer Vou casar com você Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Ai, que legal cada coisa Maravilhoso Como é que tá aí, gente? Maravilhoso que eu sei mais coisa Eu posso ir cantando? O Paulo Veste está assistindo O Paulo Veste é irmão do Biscuit É isso aí Tem barraca de fruta Paulo, é você o pai daquela menina Que canta maravilhosamente bem Como é que é o nome dela? Não sei A Mariana A Mariana É isso daí Confirma se é o pai Se for o pai Então a minha cabeça tá boa Se não for também A menina não deixa de ser boa Silente cantora Adoro ela Mais coisa aí não Não Eu não sei se eu vou continuar assim Eu quero ver Tem uma Hoje eu tô meio sentimental Mas eu tô um pouquinho triste Sabe? Eu tenho uma música aqui Que ela é muito triste Mas quando eu tava cantando Eu lembrei Às vezes eu tô cantando Eu lembro de falar uma coisa E até me desconcentro aqui Ah é Eu queria saber se é a dona Nadir Tá todo mundo lá, né? Que oração? Tá Daqui a pouco nós vamos cantar os parabéns Então Pessoal do Marshall Gray Que eu acho que não entrou ainda Tem gente que entra E não coloca Coloca alguma coisa aí, gente O Kiko Beloni Nadir acabou de entrar O Kiko Beloni Tá, que legal, Kiko Não sei se ele acabou de entrar Acabou de escrever Acabou de escrever, né? Kiko, então Tem muita gente que entra E não escreve Depois não dá pra gente responder Essa coisa toda Kiko Beloni Kiko Beloni foi vereador aqui, né? Maravilha Muito bom Eu tenho uma música, gente Quase nunca canto Mas ela não fez sucesso Ela não fez sucesso Mas a letra dela É de uma coisa Antônio Marcos Que cantou essa música E ele é um compositor De Piracicaba Eu vou gravar essa música ainda Eu fiquei sabendo O Nero Me falou que ele já faleceu Há um tempinho atrás Aí eu queria Pedir pra gravar essa música dele Pra você ver como é que eu faço Preste atenção nessa letra Ela foi feita Essa música em 1977 Foi gravada em 77 Veja que letra Futurista, mas Podia bem o Raul Seixas Ter cantado essa música Eu quero me ver Em 1996 Pois eu quero saber Como vão ser as coisas por lá Eu preciso me ver Em 1996 E dizer sim ou não Aos processos de vida de lá Outro dia eu sonhei Que estava numa arena gigante Era eu o mais raro objeto Vendido em leilão Gargalhada suave Por toda essa arena Mãe no cante E eu era um palhaço sem graça Quem dá mais Quem dá mais Por um cara que ousou acreditar nos erros Quem dá mais Por um homem que insiste na palavra de Deus Quem dá mais Por um louco que discorda do computador Quem dá mais Por um velho ultrapassado Quem dá mais Um dia já foi pro meu pai perdoado E eu também fui vendido E eu também fui vendido E eu também fui vendido pregado E nada mudou Quem dá mais Quem dá mais Por um cara que ousou acreditar nos erros Quem dá mais Por um homem que insiste na palavra de Deus Quem dá mais Por um louco que discorda do computador Quem dá mais Por um velho ultrapassado Que ainda quer no amor Que letra hein gente Você sabe que essa música Feio que eu vou tentar tocar hoje Porque Toda essa confusão Que tá dando lá No STF Os caras mandando em todo mundo Um cara só Manda em todo Manda em nós Prende quem quiser Né Então aqui essa letra E fala assim Este povo um dia já foi pro meu pai perdoado E eu também fui vendido pregado E nada mudou Gente 1977 ele fez essa música Não mudou nada Eu acho que piorou Infelizmente piorou Não quero falar de política Eu sou um cara revoltado com a política Do jeito que tá Entrei na política duas vezes Porque eu penso em mudar As coisas Mas tá difícil né Adinho Tá difícil Eu tô vendo aí sua batalha meu filho Tô vendo Não sei não Não sei não Aproveitando a dica 973 Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Reis Reis e rainhas Que esse mundo viu Todo mundo sempre dirigiu Caminhando em busca Caminhando em busca de uma luz Caminhando em busca de uma luz Sobre o símbolo de sua cruz Ei irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Reis e rainhas Ei irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ele era o rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não custou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Quero ver vocês que nem vai Ei irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Muito joia aí Vai coraçãozinho Vai ficar no seu sexo Irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré De novo Vai Irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Nossa, quanto aplauso Quando é assim eu adoro Aí eu sigo Tem gente que ainda é novo aqui Vou explicar Quando eu estou cantando E eu vejo que tem bastante coração Bastante aplauso Eu toco a música até o fim Quando eu vejo que está todo mundo quieto Eu corto a música É assim que eu fazia Que eu via nos bailes também Eu não cortava a música Mas eu cortava a seleção Entra numa seleção O pessoal não está gostando O mundo tira e põe outra Os bailes Os bailes nossos Não é Val O Val que cantava E assim que tocava Eles não sabiam a sequência Que eu ia fazer Porque eu dependia muito De sentir o povo Sabia o que o povo estava querendo O que mais entrava neles O que eles mais queriam E isso dependia Do tipo do baile Dependia da Se tinha mais careca Mais caminhudo Se tinha mais jovem Se tinha mais cabelo branco Não Era assim que fazia Aqui eu não estou vendo vocês Então aqui É esses aplausos de vocês Esse dispositivo Que me revela Que eu estou Se eu devo continuar ou não Estou falando bastante Quem mais sofria nisso Era a Alessandra A Alessandra Tudo ao vivo Porque não tinha baile gravado Na nossa época A nossa banda não tocava Nada gravado Tudo tocava E a Lê Sofria A gente sofria A Lê era a nossa tecladista Então assim Guitarra Teclado Contrabaixo De bateria Tocava o baile inteiro Então assim Claro que nós tínhamos Uma maneira Eu mandava levantar Uma plaquinha Está tocando uma música Agora Então eu queria entrar Numa outra seleção Então eu levantava Uma plaquinha Todo mundo via Aí eles iam programar O som Que tinha que fazer As mudanças Que tinha que fazer Para tocar Então é isso daí Agora aqui Que eu estou sozinho Eu faço o que eu quero Eu estou tranquilo Fala assim Vamos lá A Suelizinha entrou O Aristides Suelizinha de Mombuca Suelizinha hortolano Que mora hoje Em Capivarinha Faz tempo O Aristides Oliveira É o Tide É o Tide É o Tide Bora falar Eu vou pro ar No azul mais lindo Eu vou morar Também está no meu cidê Eu quero um lugar Que não tenha dor Qualquer lugar Qualquer lugar Eu vou pro ar Eu vou pro ar Quero encontrar Arrasar dos ventos E me guiar Eu quero virar Passar o de prata E só voar Eu vou pro ar Eu vou pro ar Eu vou pro ar É aqui onde estou Essa é a minha estrada Por onde eu vou E quando eu cansar Na linha do horizonte Eu vou pro ar Eu vou pro ar Eu vou pro ar Na 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 Escreve LALALA, vai! Lá, lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Mais um Lá, lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá Azimuth Linha do Horizonte 1975. Gostaram? Que beleza, hein? Bom, vou fazer... Tem várias pessoas aqui, né, Dívida? A Júlia Osir Campache, ela é de Capivari, ela disse, ótima live para curtir a minha noitinha. Oi, Júlia, de Capivari. Quantos bailes da cultura, né, Júlia? Não sei a sua idade, mas acho que você deve ter visto nossos bailes, os carnavais lá que a gente fazia na cultura e depois o baile do Havaí, né, maravilhoso, né? Adoro o Capivari. O Jean Santos e o... Jean Santos é o Jean, o tecladista que eu quero que ele valia. Jean! Forte abraço, meu filho. Obrigado, viu? O Luiz Salles, o Eduardo. Duardo, Du e Adri. Vocês estão rindo? Tantas vezes... Essa é pra mim. Essa é pra você. Eu andei... Vou começar de novo, porque eu quero gravar essa música depois. Por tantas vezes... Eu andei mentindo... Só por... Não poder... Te ver chorando... Te amo, Espanhola. Te amo, Espanhola. Se for chorar, te amo. Te amo, Espanhola. Te amo, Espanhola. Te amo, Espanhola. Se for chorar, te amo. Sempre assim. Cai o dia e é assim. Cai a noite e é assim. Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você brilhar Sem me enxergar em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Pra que chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Amor Então assim Às vezes eu lembro do Divaldinho Eu costumo falar que a status banda é AC e DC Mas não é antes de Cristo e depois de Cristo É antes da cultura e depois da cultura O Divaldinho, seu pai, que eu sei que ele está vivo Deve estar com uns 80 anos Já foi o primeiro cara que acreditou na status banda Levou nós pra tocar em Capivari na Cultura Cultura, ela é um clube em Capivari Que levava as melhores bandas que existiam de baile Placa Luminosa, banda do Brejo daqui E eu sempre andava por lá, sonhava em ter minha banda Daí um dia eu fui conversar com ele e ele contratou a gente Nunca mais ele deixou de contratar Viramos assim Tivemos nossos fãs O pessoal de Capivari adora a status banda Foi provado isso E aí a história seguiu em frente Esse carinho de Capivari com a status banda Com a gente Não porque nós temos parentes lá, tudo Olha, Sonia Dá um abraço no seu pai O estúdio de gravação nosso aqui Em Valinhos Ele se chama Estúdio Divaldinho Andreat Por quem honra ele E também, né Eu não me esqueço do teu marido Que infelizmente Deus levou cedo demais Faz parte, né Sonia? Não, e tem uma curiosidade do baile Do Havaí, da cultura Que ele começava às dez da noite E terminava às sete do outro dia Com três bandas pra aguentar o repuxo, né? É, mas tem um negócio Uma vez eu cheguei pro Panza, né Pro seu marido, pro Divaldinho E ele disse assim Não, não, não cheguei pra eles não Eles contratavam três bandas pra fazer Então uma dessas vezes Tinha a status banda O macros E o placa luminosa E a status banda encerrava Encerrou o evento Então E lotado, né gente? Oito mil pessoas estavam no baile Oito mil pessoas estavam no baile lá E eu dizia assim É Eu nunca fiz isso Mas eu dizia no microfone Se vocês ficarem Eu vou até o sol raiar Eu vou até o sol raiar Gente O pessoal ficaram Nós fomos até às sete horas da manhã tocando Porque aí eu prometi o pessoal ficaram Então eu tinha que ficar tocando Quando aparecer o sol Nós paramos no baile São as histórias, né? Da música São as histórias que nós passamos Lotado Eu tenho orgulho Na internet, Sônia Tem um baile desse aí, tá? Um pedaço Entre as pessoas, tudo Tá aí Um pedaço desse baile aí Podem assistir aí Que é sensacional Histórias 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 Verídicas principalmente, né? Fala, Lucie Tá tudo bem? Vai falando aí Pra eu Pra eu Cantar mais uma música aqui Deixa eu achar aqui, peraí De repente tá Foi cantando Eu fui cantando Sônia, muito obrigado Vamos cantar o parabéns, Lucie? Vamos cantar o parabéns Então vamos falar o nome das pessoas aí Vamos lá É... Bom, a Neísa que faz A Neísa Parabéns de Ísa Vamos lá Nelson Garbini Nelson Garbini americana Daí pra mim Daí essa relação O Júlio Braga Você não vai falar O Júlio Braga Você não vai falar Você não, doutor? Então vai então Vai falando você daí O Júlio Braga A Sônia André A Sônia Não, 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 não A Sônia Ela tá assistindo Peraí A Sônia não faz aniversário? Não existe regra pra não aniversário Era uma organização a seguir. Todo mundo que faz aniversário de segunda até amanhã, a gente canta parabéns. A semana que vem, a gente canta a semana que vem. A de Mirgat faz aniversário também. Fez aniversário durante a semana. Está todo mundo aí? Há mais alguém que fez aniversário, como falamos o nome aí, para nós cantarmos, gente? Mais alguém? Vamos lá. Escreve aí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Aí eu vou falando. Então vai lá, todo mundo. Vamos lá. Bastante parabéns por mim, Zé. Parabéns pra você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida. Vai falando, Zé. Parabéns a você nesta data querida muitas muitas felicidades muitos anos de vida. Vou cantar baixinho e sai falando dos nomes. A Maria Cristina Petriol ela fez também. Peraí, 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 peraí. Nós não ensaiamos, mas eu quero fazer uma coisa mais bonita de sempre. Lucie, pega os nomes, eu vou cantando baixinho, você vai falando os nomes deles em cima da cantada. De novo, vamos lá, ensaiam junto aqui, vamos lá. O Ademir Gatis fez dia 5, o Daír, ele não está assistindo, a Nova Maria, a Ivone Batagim, minha cunhada, a Maria Cristina Bediol, a Neísa, Nelson Carvin, a Andressa, não está assistindo, mas ela fez, a Dona Nadir, Jocelyn Barbosa, Sonia Panza, Júlio Braga, Muitos Anos de Vida, Marciano e Elisa Calvi. O Serginho Caetano fez dia 7, olha, muita gente, nossa, muita gente. Então, a próxima semana vai melhorar, tá bom? Eu vou combinar quando você ensaiar, enquanto eu canto ela vai falando pausadamente o nome de cada um, tá bom? É isso aí. E tem uma música aqui? O Marciano Calvi e Elisa Calvi. O Marciano Calvi faz aniversário também? Então, se eu cantar de novo, você fala tudo? Não, hoje não, né? Tá bom, nós vamos ensaiar melhor, não esqueça disso aí, Lucie. É que foi muita gente hoje, né, Dadinho? Gostante gente, que maravilha. Essa música aqui, você sabe que é pra você, né? Se inscreveu lá. Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume Sem ir lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, um breve sussurrar Tantas palavras, um breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi Me perdi Entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios Tão macios Tão bom perfume Sei lá Sei lá Investi Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras, um breve sussurrar Paixão assim Paixão assim Não acontece todo dia Um cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme Um desejo enorme De revolucionar De se aventurar Amor Ô na alma, essa O Nadir tirou especialmente pra você essa semana hein? Isso, isso aí É, isso aí Ô... Cabral É hoje hein? Maravilha 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 É, maravilha Falar mais o que, não é você? É, é isso aí É uma noite maravilhosa Hoje eu nem estou chorando tanto A mexerique não vai falar que eu tomar uma água Eu não tomei ainda O Luiz Nagri Taranto Estou com a Luciana Estão todos assistindo Forte abraço, meu grande velho Amigo Ana Maria, eu não lembro de ter falado de você A Ana, a Cavicola é louca Então, a Ana também Se fez aniversário A minha produtora e minha ajudante Ela está meio a falha, mas ela vai aprender É isso daí Eu não sei se o Herbert Entrou o Herbert e você Se você entrou, você vai lembrar disso Olha aqui Caneca da Scheffler Festa da cerveja Que nós fizemos lá na Crestatum Várias, essa aqui é de 2006 É a primeira vez que você usa, né Eu guardei com muito carinho Como um troféu Tem que citar, sabe por que ele cita Porque depois ele assiste, ele assistiu a outra live Sem entrar, então é isso aqui, Herbert Essa caneca aqui Quem está usando pela primeira vez sou eu Ela se guardou de lembrança Está aqui Existem outras canecas Mas é da Scheffler 2000, é mil o que? Isso aqui é 2006 Nós tocavamos lá em 1990 Não sei o que, bastante coisa Essa de 2006 aqui Na verdade eu já atuei como empresário Agora vem uma outra banda A banda do... A banda templos Ah, isso mesmo A banda templos, é isso aí Nadir, a Elisa está pedindo música italiana Elisa, você é muito novinha para assistir essas músicas também Elisa, você é bebê ainda Vou tocar então A música italiana é uma música que não pode fazer falta no nosso repertório, né gente? A Benedita, nosso anjinho também está assistindo Do nosso anjinho, né? Eu vou fazer música italiana Mas eu quero fazer uma música assim Agora, para fazer uma linha de música Vamos pular um pouco para os anos 80 E... O Tuca Tuca está aí, Tuca? Se você tiver, dá um toque aí Vamos lá Pessoal, toma água Oi, Ivone A Ivone entrou agora Ivone, nós cantamos parabéns para você Acho que você não estava assistindo Tá? Parabéns Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o meio sol azul Com que nasce seda O seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Tem toda cama que eu durmo Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Toda noite no meu quarto Vem me entopecer Me entopecer Me entopecer Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Do princípio ao sim Sozinho no seu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Toda noite no meu quarto Vem me entopecer Me entopecer Me entopecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Hit 1983 Menina, veneno Pediu tanto tuca Pediu tanto Será que a tuca Acho que foi dormir Ah, eu acho que sim Mas é assim Não se deixa de falar Muita gente assiste Outros às vezes vão embora Muita gente assiste depois Então não podemos deixar De falar o nome dos aniversariantes Cantar pra eles E cantar as músicas Que eles pedem Mas uma coisa Os aniversariantes Da semana que vem Se tiver afim E se quiser que cante Uma música especial Pra você Escreve pra mim Durante a semana Aí você já sabe Como escrever E pedir a música A Nauva fez isso Ela escreveu E eu tirei a música pra ela Claro Sendo impossível Sendo impossível Eu não posso cantar Uma música Que eu não consiga cantar Que eu não está de acordo Com a minha voz Eu vou pedir desculpa Mas essa Que ela pediu Tirei E vai ficar No meu repertório Pra sempre A Deia Tá assistindo a gente A Deia A Deia do que É o fim Da aventura humana Na terra Vai Meu planeta A Deus Fugiremos 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 Nós dois Na arca de Noé Olha bem Meu amor O final Da audicêia Terrestre Sordão E você será Minha pequena Eva Me abraça pelo espaço De um instante De um instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio De um instante E o Madagascar Toda a terra Reduzida A nada A nada mais Minha vida É um flash De controles Botões Anteatômicos Olha bem Meu amor É o fim Da audicêia Terrestre Sordão E você será Quero ver Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço Do instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Pelo espaço distante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio O peito De um instante O que o madagascar Toda a terra Reduzida Reduzida A nada A nada mais Minha vida É um flash De controles Botões Anteatômicos Olha bem É o fim Da audicêia Terrestre Sou ladrão E você será Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você Maravilhoso Maravilhoso Bonito, né? Bonito, né? Márcio Rosa Está assistindo a gente Márcio Rosa Márcio Rosa Márcio Rosa é de Campinas Que fez CD com nós Deve ser assim Não é Márcio? Escreve aí Vê se é Vamos lá De Campinas Trabalhava Ou trabalhava No Correio No Correio Marisa Melanga Escreveu parabéns Obrigado, Marisa Obrigado Quem que é? Márcio Rosa Ô Márcio É Está difícil de ver foto Mas é ele sim Tá Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em duas mãos Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim Que eu digo não Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim Que eu digo não Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em duas mãos Frio e garoa na escuridão Quero ver Sem São Paulo O meu dono é a solidão O meu dono é a solidão Diga sim Diga sim Que eu digo não Quem é? Quem é? Meu dono Ninguém São Paulo Quem é? Meu dono Ninguém São Paulo É 1987 São Paulo 365 Alguém lembra? Alguma coisa aí? Sim Pedidos Raul E italianos Vários meses Vou fazer um pedido Semana passada Só por este muito tempo Fui entender aquele homem E lá Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam das palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só por este muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nascer Eu ainda sou o filho Se hoje eu canto esta canção O que cantarei depois Cantarei depois O que? Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje eu canto esta canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a repetir Nos meus dias de paz Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje eu canto esta canção O que cantarei depois? Cantar demor O quê? E lá, 1986, linda essa música, né? Dias de luta. Aqui pediram Raul e a italiana, eles estão pedindo direto. O Nalin tá pedindo, não vai esquecer, ele tá desde o início do seu primeiro cantor. Eu acho que quando ele entrar, já vou tocar a música italiana pra ele, o Raul, que ele gosta demais. Mas eu tenho mais umas duas músicas aqui, nessa linha aqui, que eu quero cantar pelo menos metadinha. O pessoal vê se gosta. Se fizeram assim, eu continuo. Nenhum de nós entra. Antônia Costa está aqui, tá? Antônia, Antônia de Americana. Antônia. Antônia, vocês são demais, legal. Antônia da Americana. Não, não é só da Americana, né? Antônia trabalhou no Bradesco com a gente, né? Antônia. E a fofinha, Antônia. Aconteceu, né, Antônia, essa semana? Coloquei lá, né? Parabéns, Tominha, que seu aniversário não era, né, Antônia? Mas ela disse assim, muito obrigado, agradeço assim mesmo. É muito bom, né, Antônia? É isso aí. 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 Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. A trajetória escapa um rio escuro no rumo, as nuvens queimam o céu na lisa azul. Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual, do espaço à solidão é tão normal. Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tomo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo que eu me ouvi o mundo azul. O astronauta de mármore. Agora, gente, nós estamos mais adiantados, né? Nós aportamos na década de 80, o chamado New Wave, né? Muitas músicas nessa época aí nós temos aqui. Até agora a gente tem tocado mais de 70 e tal. Vamos começar com o tempo e fazer essas músicas esse tempo também. Porque tem muita gente jovem, né? Mais jovem que a gente, né? Pegou a nossa juventude também. Pegou a nossa juventude. Que eram as músicas que ele tocava muito nos bailes também. Sim. Quem se lembra dessa? Ainda lembro aquela noite só porque eu cheguei mais tarde. E dá-lhe a lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado me rondando minha volta feito alma penada. Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não entre nessa porque um dia ainda te explico direito. Eu sei, eu sei que esse caso tá meio à vontade. Mas você pode ter certeza nosso amor é quase sempre perfeito. Mas eu só faço com você. Eu só quero com você. Eu só gosto com você. O quê? O quê? Adivinha o quê? Eu faço com você. Só quero com você. Só gosto com você. O quê? Adivinha o quê? Lulú Santos, 1983. Jóia, né? Eu vou tocar mais uma. Vocês me permitem mais uma dessa época? Tem mais gente aí? Deixa eu ver. deixa eu ver, Maria Inês tem um nome grande aqui, Maria Inês BR Lima, Maria Inês Maria Inês, né, beleza Andréa Juliato tá marcando aqui pra mim agora, que maravilha é, foi sempre São Belém, jumbi, besouro Vespa fabricando mel Guarda o teu tesouro, joia marrom Raça cor no nosso agro Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que eu te quero, cais e calor Claro como o sol raio Claro como o sol raio Maravilha, juventude Pobre de mim Pobre de nós E a letra Brilha por nós Vidas pequenas na esquina Volta o sinal em tesouro Canta que eu te quero, bem Brilha no te quero, luz, anda, luz Passa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que eu te quero, cais e calor Claro como o sol raio Claro como o sol raio Lindo da juventude Oh, que beleza Gostaram gente? O que que é Lucie? Bom, vamos lá Então deixa eu colocar de pastinha agora Pastinha 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 A Ivone Avô Ivone Ivone Batagim Viu? Aquelas fotos que vocês veem aí Que a gente fala no chito, no chito É lá na Ivone Lá em Mumbuca, né? No chito da Ivone Do Orlinho, irmão da Luchy Coisa mais linda do mundo, viu? Nossa senhora Cadá? Rosane Calvi Você, não sei Você deve ser Prima Escreve aí, Rosane De que cidade você é Para nós lembrar Sua mãe, seu pai, sei lá Para a gente mandar um carinho maior para vocês Bom, estão pedindo música italiana, né? E Raul Italiana e Raul Lali, vai tocar, tá? É, vou tocar umas três italianas E depois nós vamos para a outra Tem gente que a vulto milha coisa Tudo é o bem e tudo é o mal Do mundo E eu vulto Só não tem E não te perderão Não te lacerão Perecer o caro e nove aventuras Tem gente Que ama milha coisa E se perderão E se perderão E se perderão E o mundo vai E eu que amo E se perderão E se perderão E se perderão E se perderão Que eu esteja Dela minha Juventude Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, Lá Pigo que amo Só te Eu me fermero E te regalerá Que te resta Della mia Juventude Aí, o pessoal agradecendo música italiana Só gosta demais Acho que vai ter que tocar sempre música italiana É, então E a Sônia Paranhos está assistindo Eu vi pelo positivo dela aqui a foto Eu conheci, viu, Sônia? Sônia Paranhos? É Por isso que eu falei Tem gente que entra e não coloca um alôzinho e tal E fica quietinha assistindo, né? A Elisa que adora É A Sônia Paranhos 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 Ou A Sônia Paranhos A Sônia Paranhos Que eu adoro de vento, não tuei namorado como ninguém do mundo. Que eu como te amo, me vivo a cindere em toda a minha vida. Que eu como te amo, me vivo a cindere em toda a minha vida. Que eu como te amo, me vivo a cindere em toda a minha vida. Que eu como te amo, me vivo a cindere em toda a minha vida. Que eu como te amo, me vivo a cindere em toda a minha vida. Então nós chegamos, era mais de duas horas da manhã, né? Então quer dizer, claro... E não tinha celular pra avisar os pais. E não tinha celular pra avisar os pais. Então foi uma loucura, né? Aí, nessa época, o pessoal aí de Andras Pedras, Val, todo mundo sabe. O que aconteceu? Descobrimos que a perna era bom. Então nós descobrimos que forcar a lua e esganta não era bom. E nós descobrimos também uma coisa. Que nadar no rio de madrugada, não tinha problema. A água era quente. E tinha pontilhão lá. Então o que a gente fazia? Olha só a cabeça nossa. Estamos todos vivos, né? Nós chegávamos em cima do pontilhão, jogávamos numa pedra. O pontilhão era um lugar que passava o trem em cima. E embaixo tinha um poção de água que a gente nadava. Nós jogávamos numa pedra. Por quê? Você sabe por quê? Se tinha cobra, bicho lá, eles fugiam. A gente entrava e nadava ainda. Meia-noite, né? Então, assim, claro, os pais ficavam malucos com nós. E estamos aqui vivos. A verdade é essa. Linda história, né, gente? Linda história. E o Maurinho também, que adora, né? Que tá assistindo. O Maurinho também. Essa aqui você nunca ouviu eu cantar, né? Nunca ouviu o Dio Cometiano, né, Maurinho? E o torneirô pro Cabral, hein? É, o torneirô. A festa, a festa, a festa, a festa, a cominciar. E minha finita. E cê não há mais condombe. E o nosso amor dá de vida. E o Cis e só. A minha riqueza. A tua alegria. Vai, Maurinho. E tu, tu me dirai Que sei feliz como não c'estava mai Não, não, trai hoje no Le coisa cede se eu vou a te Mas eu vejo o dali que Te voglio bem Porque estou cantando, canto a te A solitude de neve Mas em galácio Eu do que o dívo Como é em fiora E tu, tu me dirai Que sei feliz como não c'estava mai Não, não, trai hoje no Le coisa cede se eu vou a te Essa música, Roberto Carlos cantou ela No festival, lá na Itália Como é que chama o festival? Festival da Canção Festival da Canção Lá, uma hora eu esqueci o nome do festival É o Festival da Canção Que foi onde revelou a Maria dos cantores italianos Festival da Canção E aí, Cabral, tá esperando a sua música? Vamos cantar ela? Olha, gente Sim, porque, ó, você tem que cantar a aula de 10 e meia E aí eu desligo 10 e meia Sabe, gente, tem uma música aqui italiana Mas é mais nova Eu nunca cantei, não sei porquê Eu vou cantar hoje San Rebo San Rebo, isso aí Ele falou aí? O Edson Cabral falou Andarei via tocando a mim Manopio sem salite Eu me domando loro solo Sem sabe de ter como eu faro Sem sabe de ter como eu faro Eu volto em tempo Eu volo a via Pupo Domani vengo A casa tua Ti guardo em face Dico a nós Sem sabe de ter Não se estarou Sem sabe de ter Não se estarou Me inscreverai E pure eu Ti scriverou Le notte Bianco Come o Dio Che passerou Gritar em sonho Grande amor Grande amor Por que a miseria Por que a miseria A questo estará Più passei tempo E più ti amo Eu sem sabe de ter E o senso a te E o senso a te E me sento Estão Ti vedo sempre Acanto a mim Será assim e não se é para você Agora você está e me arruma a mim Me escreverá e eu te escreverá Na noite é bianco, meu Deus, e passará Grande amore, vem aqui Porca miseria, essa é a minha Porca miseria, essa é a minha Me escreverá e eu te escreverá Na noite é bianco, meu Deus, e passará Gritar é só, grande amore, vem aqui Porca miseria, essa é a minha Porca miseria, essa é a minha Maury, essa você nunca ouviu cantar, né Maury? Linda, né? É do Pupo, 1975 Tem mais aqui, vou deixar para a próxima Nós temos ainda aqui, Solemiro, Sepiange, Seride Lembra do Bob Solo? Temos aqui, Bela Sensálima, Ricardo Cotiantri Maravilha, né? Agora eu quero fazer Então, deixa eu abrir aqui uma Tem champanhe também, mas eu não vou deixar Champanhe para uma outra vez, né? Vamos lá, todo mundo, deixa eu ver Legal, tem bastante gente ainda Se baixar de 20 agora Já está na hora de parar Vamos lá, vamos fazer a nossa oração Também, né? E a música é toda linda, Dino A música é toda linda Não, vou começar de novo Pera aí, pera aí Deixa eu me ajeitar aqui Pera aí Então vamos começar assim Essaiando mesmo, né? Vamos fazer igual aquela primeira vez Só os homens, vai Agora as mulheres, vai Todo junto agora, vai Continua você, vai Oh, river do correntinha Oh, o, o, o Alão, com a nascida Oh, o, o Quixão do que o era a lágrima Oh, o, o Tonerão Como é possível Mas não sei saber Oh, e a Deus Come desperta-me Oh, o, o E tempo pra serado Um ano e um século, Tonerão Como é difícil estar sem saber Chega a vitória, quanta nostalgia Sem saber, Tonerão, Tonerão Canta B, vai! Não ouvi você de novo, vai! Rorre como carne se mereu De vó meu tanto veneno E o tempo voa perto a mim, Tonerão Pensar nesse emprestar O tempo passará Sei, sei a vida minha Amor é amor é meu Um ano e um século Sem saber, Tonerão Pensar nesse emprestar Tonerão Amor é amor é meu Um ano e um século Tonerão Pensar nesse emprestar Tonerão Pensar nesse emprestar Tonerão Todo mundo vai escrevendo aí Vai, voltadinho Que beleza, que beleza Vamos tocar então agora Uma música pro Na língua Um monte de gente que pediu, né? Raul, Lucie? É, na língua você tem paciência Até agora esperando o Raul É, sempre tem que ter o primeiro Tem que ter o último, né? Não tem jeito, né? Em músicas que é assim que funciona Ah, lembrei de uma coisa Ó, eu não sei É, por favor, enquanto tocar a próxima música Seu Deodébio, o meu guru Que morava aqui em Valinhos Agora foi lá pra Minas, né? Pra baixo o pé É, o senhor Deodébio é um Quiroprata 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 Meu guru, né? Meu super amigo Ele fez uma música linda Que eu gravei Nesse meu CD E eu disse que se ele entrar Aí eu vou cantar pra ele uma música A música dele, tá? Que tá no nosso CD Então, escreve aí Se o senhor estiver aí Seu Deodébio Pede pra tua esposa, Dona Inês, né? Escrever se você tá aí Pra eu tocar essa música A sua música Pra você, né? Coisa mais linda do mundo Vamos lá O que eu vou cantar do Raul? Tem tanta coisa, Raul Que eu vou tentar ver Se eu canto uma música Que eu ainda não cantei Deixa eu ver aqui Ouro de Togo É uma música que Eu me emociono muito pra cantar Eu vou pular ela Acho que eu vou cantar essa música aqui Vamos ver É pena que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido E não posso partir Com as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não posso viver Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo O meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas no ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas Mesmo Não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira Que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas no ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo da vida Tem duas pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Tem duas pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Mais uma do Raul Mais uma do Raul Vou tocar mais uma do Raul Vou tocar mais uma do Raul Todo mundo gosta Todo mundo gosta do Raul Engraçado Eu adoro o Raul Mas assim Eu peguei tanto trauma Todo mundo fala assim Toca Raul E pra tirar sarro Só as vezes eu penso Que estão querendo tirar sarro Oi, o trem Vem surgindo de trás Das montanhas azuis Olha o trem Oi, o trem Vem trazendo de longe As cinzas do velho leão Oi, já é fém Fumegando, apitando Chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem do trem Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Vem, oi que céu É um céu Carregado e rajado Suspenso no ar Vem, é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guariões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre pluma e mil megatons Dois Oi, oi 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 Vem de braços e abraços Que bem no rumo vão se passar A... Me... Amém 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 Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão Tem no peito amor E procura a paz E apesar de tudo A esperança não se desfaz Olhando afenar Que nasce No chão daquele Que tem amor Olho pro seu instinto Crescerá a fé No meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa posição Para que todos cantem na mesma voz esta oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Tchau gente, até a próxima, se Deus quiser Nosso Senhor Jesus Cristo, olha pela Ruth, nossa amiga E olha por todos nós, tira nós dessa doença Para que possamos nos divertirmos juntos lá E tenho certeza que nosso Senhor Jesus Cristo quer Eu sei que ele quer Tchau gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Vamos lá.